Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu estou fazendo as minhas conexões aqui no meu pequeno estúdio. Eu montei uma mesinha de transmissão aqui e eu vou mostrar para vocês quais as conexões que eu estou fazendo, quais os dispositivos que eu estou usando, para vocês tirarem algumas ideias nos setups que vocês podem fazer, tanto para transmitir para outras pessoas, quanto para fazer um setup parecido. Bom, então aqui eu tenho câmera 1 na minha frente, é uma Canon HF-G30, o pessoal que conhece o canal sabe que eu gosto muito dessa câmera. Tenho outra câmera aqui na lateral, essa câmera aqui também é uma HF-G30. Tenho uma terceira câmera aqui de detalhe, essa câmera está me dando o detalhe dos equipamentos aqui e tenho o meu iPad que está conectado por HDMI ao AT-Mini Pro. Para a entrada de voz, eu estou usando esse microfone aqui, que é um Rode VideoMic de uma geração antiga, mas funciona muito bem, então eu deixo ele aqui ligado diretamente no AT-Mini Pro. E do Mac, eu estou passando para o iPad, esse que é o grande detalhe aqui, via aquele recurso Sidecar. Então o Sidecar, que é esse recurso que permite que o iPad seja uma extensão do Mac, ele me permite fazer duas coisas. Primeiro, compartilhar qualquer coisa que eu tenha no Mac através do iPad, e também utilizar o iPad já conectado ao AT-Mini Pro. Então se eu quiser demonstrar alguma coisa do iPad, olha só, eu tenho o menu do iPad aqui, então ele não deixa de funcionar como um iPad só porque está ligado no Sidecar. Mas eu tenho também, deixa eu puxar aqui para vocês verem, olha, eu tenho o Mac conectado aqui. Então isso aqui é uma mão na roda porque você consegue conectar o iPad ao Mac como monitor estendido e manter as funções do iPad caso você queira demonstrar alguma coisa diretamente no iPad. Quer dizer, fica uma coisa assim muito sincronizada. Bom, vai ter uma hora também que vocês vão querer gravar a saída Multiview do ATEM, ou para fazer uma monitoração, fazer uma demonstrativa, alguma coisa assim. Como fazer isso? Eu tenho aqui do lado, eu tenho um monitor maior, mas eu não estou usando, porque eu ainda tenho o Mini Recorder da Blackmagic, que eu usava para transmitir utilizando minhas câmeras ou o ATEM, o antigo ATEM. Então esse aparelhinho, o que ele é? Ele permite a entrada HDMI e é uma placa de captura para o Mac, na verdade, né? Então através desse aparelho aqui, o que eu faço? Eu ligo a saída do Multiview nele e dele eu tenho a entrada no Mac. E como eu faço para essa entrada aparecer no Mac? Bom, aí é fácil. Eu pego o QuickTime, boto o QuickTime para gravar e perfeito. Aí eu tenho a gravação do canal Multiview, uso a tela do Mac como tela de preview e ainda consigo jogar qualquer coisa. Por exemplo, se eu quiser mostrar esse Multiview para vocês, o que eu faço? Eu jogo para o iPad e puxo o Multiview. Então eu tenho aqui o Multiview. Se eu precisar fazer alguma demonstração, alguma coisa, posso inclusive botar em tela cheia. Eu estou, na verdade, gravando. Se vocês olharem na parte inferior, vocês vão ver que está gravando aqui com o QuickTime. Então eu tenho essa gravação via QuickTime e consigo demonstrar também através do iPad. Ficou meio complicado de entender? Não, né? Qualquer coisa vocês mandam uma mensagem para mim que eu explico e falo melhor sobre esse tipo de conexão. E como eu falei no vídeo anterior, eu estou tão satisfeito com a gravação do AT-Mini Pro em disco que eu estou usando direto aqui, nesse Crucial. Depois, se vocês quiserem, eu faço um review desse aparelho para vocês. Ele tem saída USB-C 3.2, muito rápido, uma velocidade muito rápida. Eu vou mostrar para vocês ali. E fica perfeito, porque daqui eu desconecto ele do AT-Mini Pro, ligo no Mac. Então fica um fluxograma muito, muito bom. E eu posso finalizar, eu uso o Final Cut, posso finalizar, botar o Chrome aqui se eu quiser. Então eu acho que do jeito que eu botei aqui, ficou uma coisa assim muito rápida de utilizar, muito à mão. Tenho uma mesa aqui, uma fonte de luz ali. Consigo resolver tudo rapidinho. Posso demonstrar, posso falar, tenho áudio, posso utilizar o computador para demonstrar. Se eu quiser falar e demonstrar alguma coisa do iPad, eu consigo. E obviamente consigo gravar e transmitir. A minha plataforma, obviamente, é Mac. Eu gosto muito da plataforma da Apple. Mas muita coisa do que eu estou fazendo aqui, dá para fazer com um PC também. Então a ideia é utilizar o que você tem de recursos, intercalar tudo para dar riqueza à sua transmissão. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de assinar o canal, ligar as notificações para você saber dos novos vídeos. E claro, se gostou do vídeo, dá aquela curtida. Beleza? Forte abraço e até a próxima.